E aí, Murilo Azevedo, fonte do funk Essa é exclusiva, hein Os pretinhos tá rei, neguinho Tamo junto Lutando o ano todo pra viver e ser feliz Lançamos pano novo lá com XSérie Paris Na cara a rubi, deixou os menopaloso Minha diretriz é vencer a porra do jogo Na pista voando o baixo De F-800, só malata, visionário Que já cumpriu a pena Hoje o bonde ostenta e deixa a família aberta Te amarra as foguenta que hoje eu tô com a gente sem bem Lacramos camarote, só cola aliado Desce os tomo de siroque Que eu vou passar o clonador E no dia seguinte, ressacado o caralho Tamo indo pra bachada, é o comboio milionário Tamo indo pra bachada, é o comboio milionário Tamo indo pra bachada, é o comboio milionário Hoje os pretinhos tá rei, no cavalão da Yamaha De la coche me trajei pra dar um jet pra quebrar As amantes no conflito, brigando pelos bandidos Hoje é dia de baile, hoje é dia de baile E eu não quero compromisso, hoje é dia de baile E eu não quero compromisso, não Hoje os pretinhos tá rei, no cavalão da Yamaha De la coche me trajei pra dar um jet pra quebrar As amantes no conflito, brigando pelos bandidos Hoje é dia de baile, hoje é dia de baile E eu não quero compromisso, não Lutando o ano todo pra viver e ser feliz Lançamos pano novo, la coche série Paris Na cara a rubi, deixou os menopaloso Minha diretriz é vencer a porra do jogo Na pista voando baixo De F8 senta só maloca, visionário Que já cumpriu a pena Hoje o bonde ostenta e deixa a família aberta Te amarra as foguenta que hoje eu tô com o anjo e sem bem Lacramos camarote, só cola aliado Desce uns como de siroque Que eu vou passar o clonador E no dia seguinte, ressacado o caralho Vamo indo pra baixada, é o comboio milionário Vamo indo pra baixada, é o comboio milionário Vamo indo pra baixada, é o comboio milionário Hoje os pretinhos tá rei, no cavalão da Yamaha De la coche me trajei pra dar um jet pra quebrar As amantes no conflito, brigando pelos bandidos Hoje é dia de baile e eu não quero compromisso Hoje é dia de baile e eu não quero compromisso não Hoje os pretinhos tá rei, no cavalão da Yamaha De la coche me trajei pra dar um jet pra quebrar As amantes no conflito, brigando pelos bandidos Hoje é dia de baile e eu não quero compromisso não Hoje é dia de baile e eu não quero rolar